Olá, pessoal! Hoje é um dia muito especial. Nossa amada Cuiabá está completando 300 e 1 anos. Todo mundo sabe que somos um povo que gosta de celebrar, de abraçar, de ficar junto. Mas dessa vez, temos que comemorar de um jeito bem diferente. Porque vivemos um tempo em que a distância entre as pessoas passou a ser uma grande demonstração de amor. Uma atitude que salva vidas. Para homenagear minha cidade e nossa gente, busquei inspiração em líderes mundiais como Angela Merkel para universalizar a mensagem de afeto e solidariedade do povo Cuiabá. Sei o quanto é difícil fazer o que está sendo pedido. Porque queremos estar juntos, ainda mais em tempos de necessidade. E porque entendemos afeto como proximidade física, aperto de mãos, abraços e beijos. Mas infelizmente, agora o contrário é que é verdadeiro. É isso que todos precisamos entender. Neste momento, manter a distância física é o maior gesto para expressar o quanto você se importa. Com certeza, há um motivo muito forte para os maiores especialistas do mundo dizerem que avós e netos não devem ficar juntos agora. Precisamos acreditar. Mas o que poderia apenas separar as pessoas, uniu ainda mais os nossos corações. Os Cuiabanos estão dando um show de compaixão, de companheirismo, de força de vontade. E nós queremos aplaudir cada um de vocês. Parabéns aos guerreiros profissionais de saúde, que saem de casa todos os dias para preservar vidas. E a todos que lutam, que ajudam nesta luta. Parabéns aos que dão o seu melhor para ajudar a família, o vizinho ou até alguém que nem mesmo conhece. Parabéns a todos que estão se protegendo e pensando no próximo. Esses gestos de pura solidariedade humana são hoje o melhor presente que nossa cidade poderia ter. Parabéns Cuiabá, mais do que nunca, estamos juntos.